Música Bordão de ouro, de ouro, bordão de ouro, de ouro, bordão de ouro Música Lá, 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 lá A roda viva acorda, a ginga já se volta, a dança balança o lugar É só bater no arame, o vento não me engane que eu vou A roda viva acorda, a ginga já se volta, a dança balança o lugar É só bater no arame, o vento não me engane que eu vou Música Madrugade, ame, 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 ame Ouço, suor e sangue, sem nem dizer o nome Toca e ame, sempre acerto o mesmo lugar O chão que não me chame, que o vento não me engane Eu já sei pra onde vou voar Lá, 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 lá Lá, 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 lá A roda viva acorda, a ginga já se volta, a dança balança o lugar É só bater no arame, o vento não me engane que eu vou A roda viva acorda, a ginga já se volta, a dança balança o lugar É só bater no arame, o vento não me engane que eu vou jogar Pesouro, cordão de ouro Pesouro, cordão de ouro Legenda por Sônia Ruberti